E aí, quem tá falando aqui é o Fácio Cínora, e hoje eu vim aqui trazer umas notícias pra você. A primeira é relacionada ao Manager Factory, que nem é um jogo tão novo, ele é de 2016, mas não impediu ele de ser envolto em polêmicas de guerreiros da justiça social. Vou falar também aqui sobre mais novidades relacionadas aos 25 anos do Quake, que a franquia fez aí 25 anos, no último dia 22 de junho desse ano, 2021. Também vou falar brevemente sobre a morte do John McAfee, automobilismo, e o programa novo aí do Monks, do canal Monks, que chama Emerald Sports, que é relacionada à vôlei. Então, essa aqui é a edição de número 151 da Justiça do Fácio Cínora, é a nossa série aqui de vídeos jornalísticos, e eu vou tentar fazer essa edição como os primeiros notícias do Fácio Cínora, onde eu falava assim, uma porção de notícias, de novidades, e depois deixava as nossas episódios com fontes e tudo mais. Então, vamos ver se vai dar certo aqui, tô confiante. Antes que eu me esqueça, você tá vendo aí, são umas gravações que eu fiz do Quake Champions, especialmente pra essa edição das notícias do Fácio Cínora. São partidos contra bots, né, MMPE, mata-mata por equipe contra bots, foram feitos aí durante o evento de 25 anos do Quake. E vamos começar aqui da primeira notícia, que eu acho que é a mais densa, que foi a que eu peguei e traduzi. Talvez não seja a mais interessante, porque tem as do Quake, porém, do Quake não tem tanto o que falar. É a notícia aqui do Factor, que é um manager, igual eu falei, de 2016, que o desenvolvedor, ele sofreu uma ameaça de cancelamento, e ele simplesmente disse não, né, a tuba enfurecida aí de SJWs, os Guerres da Justiça Social, que eles dizem que não existem mais, mas obviamente existe, até porque essa notícia era de 18 de junho, então é uma coisa recente. E ele acaba se dando bem. Ele não apenas arrumou mais jogadores, atraiu mais atenção ao seu jogo, como uma enxurrada de análises extremamente positivas nas lojas online. Então vamos começar aqui do início. No dia 18 de junho de 2021, o Kovareks, que pra esse é o nick do sujeito, que é o Michal Kovarik, publicou aqui o post de número 366. É um blog desenvolvedor, né, tipo aquele diário desenvolvedor, eu acredito. E ele, além de discutir o desenvolvimento das atualizações do Factorio, ele também recomendou aí o Uncle Bob, que é o nick aí do Robert Cecil Martin, acho que é assim que fala o nome do cara, e suas palestras sobre programação e gerenciamento de projetos. Só que aí o pessoal começou a chiar, mas não porque a palestra do cara é ruim, que o cara, ah, o cara não sabe nada, eu prefiro esse, né, esse cara é incompetente. Não é por causa disso, são alegados comentários que ele fez, e também posições favoráveis à polícia, que, tá, você pode ser contra a polícia por questões éticas, mas esse pessoal, né, os guerreiros da justiça social, eles não gostam de polícia, porque eles adoram bandido, eles têm uma ternura pro bandido, que é uma coisa fantástica, uma coisa formidável. E citações do ex-presidente americano Donald Trump, sobre o novo fascismo da extrema esquerda, que existe lealdade absoluta, né, o que acaba que, essa ameaça de cancelamento acabou provando, né, o ponto do laranjão aí. É, e isso tudo então seria motivo pra que o jogo fosse cancelado. Um usuário do subreddit Factory, um tal de D40B, alertou Kovarek sobre recomendar o Uncle Bob, mandando papo que promover uma pessoa controversa sem qualquer reserva é um ato político, portanto, pode ser interessante adicionar uma isenção de responsabilidade, tipo um disclaimer. Suas ações e palavras feriram muitas pessoas, sub-representadas, seja o que isso queira dizer, e eu, pessoalmente, prefiro evitar que mais pessoas se machuquem promovendo. Aí fecha aspas, né. Eu falei isso aqui, isso aqui eu tô citando o cara. A propósito, a fonte é a Niche Gamer, que foi o artigo que eu traduzi aqui. Como eu falei, é o post, é a notícia mais densa aqui dessa edição, que das notícias faz assim, mano. Entretanto, o Kovarek respondeu essa besteira de maneira sucinta, sugerindo ao usuário em questão que pegue a sua cultura do cancelamento e enfie no... Aí eu não vou falar não pra evitar aqui o vídeo ficar amarelado, mas você sabe, é onde o sol não bate. Os comentários de Kovarek e D40B foram excluídos pelos moderadores. O toque foi bloqueado devido a ameaças e apelos à violência. E não se sabe também se o usuário lá, o D40B, enfiou algo lá, né. Seguindo a sugestão. Enfim, antes de ser trancado, o Kovarek se defendeu, acusando outros de rotulá-lo de bigote, né. Tipo, como se fosse tipo um fanático de extrema-direita, né. Só que eles adiantam de sim. E outros de agir feitos estéricos, que é uma coisa também que é... sempre fazem, né. Aí aqui abre aspas, aqui é o Kovarek se falando. Por que eu sou um fanático de direita de novo? Ouço isso de novo e de novo, e no entanto não ouvi nenhuma razão para essa afirmação. Isso mostra claramente o estranho mundo unidimensional que você enxerga. Todo mundo é amigo ou inimigo, e precisamos decidir rápido. Tudo que fiz foi negar críticas... Foi negar criticar o trabalho profissional de alguém por suas visões políticas. Eu nem sabia quais são, e de alguma forma você teve que me colocar em algum lugar do seu eixo político. O seu eixo político está tão cheio de ódio que você presume que odeio você ou pessoas LGBT, ou que quer que você não goste do lado oposto do seu eixo. Você tem que entender que não sou dos Estados Unidos, não estou em nenhum lugar do seu pequeno eixo. Não sou seu amigo ou inimigo, sou apenas um cara que gosta de separar as ideias das pessoas. Fecha aspas. Aí ele também afirmou que se recusou a examinar mais a fundo as acusações contra o Uncle Bob. ele diz que nem quer saber e ele não importa nem um pouco. Ele diz aqui que ele não... Aí abre aspas. Eu não me importo se ele traz sua esposa, é um fanático ou paga gorjetas adequadas em um restaurante. Essas coisas simplesmente não são relevantes. Ele cumprimentou dizendo também... Aí abre aspas de novo, né? Antes, né? Tinha que fechar aspas, mas tá. Aí abre aspas. Se Stalin tivesse um bom artigo sobre programação, vincular isso seria perigoso, pois algumas pessoas podem lê-lo, começar a gostar deles e assim começar a gostar do comunismo e do inevitável assassinato em massa que sempre se segue. É assim que confiamos nas outras pessoas que se diz no que diz respeito ao acesso às informações. Ele também debateu as acusações de que o Uncle Bob havia denunciado engenheiras de software sênior. Denunciado, acredito que na tradução deva ter ficado errado. Ele deve ter, sei lá, talvez ele tenha, sei lá, falado mal das engenheiras, né? Por ser mulher, não sei. Isso aí é acusação, né? Não sei se é verdade. Alegando que não estava defendendo isso, mas se alguém defende, não torna um fanático só porque ele propõe isso e tem alguns argumentos. Apenas se esses argumentos fossem desmascarados e a pessoa não estivesse disposta a mudar de ideia, então sim, parece um fanático. É, realmente. O cara pode ter uma ideia ruim, aí você vai lá e refuta o cara, como acontece várias vezes aí na internet, você vê direto, a pessoa continua insistindo, essa pessoa que insiste, aí ela é realmente um fanático, é um bigote. Aí ele continua. Mas meu sentimento é que essa etapa é completamente ignorada na maioria dos casos. As pessoas são chamadas de fanático sem nenhuma tentativa de entender o raciocínio. É o caminho mais fácil. É, é o que eu falei. Fecha aspas. Aí o drama continuou se espalhando e chegou aos fóruns do Steam, os fóruns dos jogos, do jogo, né? E tem aquelas alegações vazias, tipo, o desenvolvedor principal é transfóbico, foi cancelado, não compra o jogo mais, o cara implorou. O desenvolvedor é problemático, você não deve comprar o seu jogo. E é essas coisas de sempre. Mas aí, os usuários do fórum, entretanto, acabaram zombando da postagem, alguns afirmando que iam comprar o jogo, né? O factório só pra espesenhar o cara, só pra irritar o autor da postagem. Outros considerando que o Covarex não deveria ser cancelado por sua opinião e outros simplesmente por apoiar sua opinião ou por serem contra a cultura do cancelamento de forma geral. Então, deu um backfire terrível, né? Bem feito. Por fim, a tentativa fracassada de cancelamento mais uma vez serviu pra dar um boost da popularidade do alvo. No momento que esse artigo foi escrito, o factório era o jogo de número 67 mais jogado no Steam e mais de 95% das avaliações nos últimos 30 dias também foram extremamente positivas. E mais de 1.200 delas feitas após o evento, né? O caso aí. As avaliações negativas durante esse período somaram apenas 88. O quanto a tentativa de cancelar Covarex realmente funcionou às vendas do seu produto é ainda desconhecido. Mas os desenvolvedores parecem estar levando isso a sério. A conta oficial do Twitter do jogo respondeu a um dos usuários que chamou atenção para a polêmica afirmando os desenvolvedores afirmando é, abre aspas Estou muito feliz pelos anúncios gratuitos que estamos recebendo. Obrigado por isso. No entanto, isso apareceu e frustrou o usuário do Twitter ainda mais. Então é isso aí. Você viu que o cara o que tem a ver se o cara que o cara falou é 2009 se é que o cara falou mesmo o que isso tem a ver com o jogo tem nada. Vai lá e discute com o cara se ele estiver errado você prova se não fica nesse trem aí de cancelamento e tudo mais se deram mal e o cara acabou se dando bem. E esse Factório ele parece ser interessante estava vendo os gráficos dele aqui só achei ele meio caro 160 reais no GOG deve ser a mesma faixa de preço no Steam mas ele parece ser interessante sair na promoção aí ou sair naqueles giveaway eu vou informar aí você e falar assim extremamente positiva são poucos jogos que eu vejo sempre quando eu vou adicionar algum jogo na Game Room seja na Festa da Uva que tem aqueles jogos gratuitos ou seja adicionando o jogo mesmo fazendo a publicação do jogo tem as informações review enredo gameplay aquelas coisas todas raramente eu lembro de ter colocado um jogo com avaliações extremamente positivas não é muito não se a cada 20 jogos que eu colocar tiver um com extremamente positivo é muito é muito e agora vamos aqui para a notícia do Quake do Quake Champions publicado aqui na conta oficial do Quake feliz aniversário foi aqui no dia 22 22 de junho parabéns Quake confira o artigo para ver como nós estamos celebrando o nosso próximo update nossa próxima atualização do Quake Champions aí ele dá um retweet aqui na na conta da Bethesda que fala assim hoje marca uns 25 anos desde que os jogadores primeiros pisaram no Sleepgate no portal lá do esqueci como que traduz isso aqui eu estava vendo eu vejo isso no Quake toda hora portal de escape portal de escape é isso mesmo 25 anos atravessando reinos distorcios lutando contra criaturas dos saídos dos pesadelos os piores pesadelos batalhando contra elas e prevenindo a invasão da terra é de ser evitando que a terra seja destruída pela mãe do inferno aí vamos ver aqui o post do Inquestion escrito aqui pelo Parker Wilhelm no blog da Bethesda bem curtinho com 2021 marcando os 25 anos do Quake nós queremos estender nossos agradecimentos à comunidade que colocou a franquia no mapa com horas de partidas competitivas sendo jogadas em casa ou na na LAN né no esportes tá no speedrun tá agradecendo aqui todo mundo que sempre jogou Quake muito e também transformaram aí uma pequena festa isso aqui é palavras deles transformaram uma pequena festa de LAN chamada Quake Con em um evento de grande escala que é né que vem gamers de todas as partes do mundo com parte das suas festividades nós estamos trazendo de volta aqui algum conteúdo nostálgico ao Quake Champions que por enquanto é o jogo mais novo da franquia foi lançado em 2017 que tá vindo aí com autorização de inverno né inverno pra eles lá agora é o nosso inverno né autorização de verão pra eles que vai que tá marcado aí pra o início de julho falando em colocar o Quake de volta ao mapa essa autorização adiciona o clássico DM6 é o mapa DM6 é a zona sombria né Dark Zone ao Quake Champions também colocando um monte de armas originais do Quake e para destravar e usar no jogo olha só também estão criando aqui umas novas entrevistas nunca vistas dos desenvolvedores retrospectivas que nós não podemos esperar para compartilhar com você em breve aí tem aqui umas uns screenshots que parecem as novas armas e aí termina aqui né quer queira você tenha pisado no primeiramente no mundo distorcido do Quake nas arenas gothic 96 ou descobriu o clássico durante a moderna esse redescobrimento dos outros cool shooters dos jogos da velha guarda nós estamos aqui animados para celebrar o jogo que começou tudo com tudo com você que começou tudo né o jogo começou tudo com você compartilhar o jogo com você ou celebrar né celebrar os últimos 5 anos aí aí te encontro na arena bacana e parte né dessa comemoração também inclui o skin do Quake Guy que eu anunciei aqui no notícias fascinadas 150 que até dia 25 né no caso amanhã se você completar 3 desafios de 10 que foram propostos você descola aí de graça a roupa do do ranger clássico que é basicamente o modelo original né lógico que não é exatamente o original você tiver que adaptar e tudo mais para poder funcionar no Quake Champions mas é o modelo é o modelo do herói original com a aparência dele e tudo mais aquela aparência meio pixelada bem retrô para você jogar no Quake Champions eu já peguei a minha talvez se você consiga pegar isso se você jogar hoje direto hoje e amanhã direto dá para jogar contra o bot acho que dá tem umas que não são muito difíceis não e aqui vamos aqui falar sobre a outra notícia do Quake que é também relacionada aos 25 anos que é um mapeador chamado aqui Eduardo Dead Pixel ele lançou aqui um mapa chamado Q25 Q25 TH no caso TH é tipo assim como fosse Q25 é o Q25 mapa para o aniversário de 25 anos o Quake é um dos é o cara não colocou vírgula aqui não colocou ponto nem nada mas era assim mapa Q25 para o aniversário de 25 anos do Quake aí ponto Quake é um dos jogos mais influenciais divertidos que jamais foram feitos e o aniversário de 25 anos está próximo então o aniversário já passou foi o dia 22 então eu fiz esse mapa para celebrar XD Quake é um dos mais divertidos influenciais ele repete aqui então eu fiz um mapa novo aqui o o Tyrant fez uma jogadinha nele achei que ficou muito bacana eu vou colocar também nas nossas episódios é parece também que o cara está animando de fazer mais mapas vamos ver aí então aí ó além do Quake Guy nós ganhamos aí dois mapas para o Quake um para o Quake clássico e um para o Quake Champions e agora vamos falar aqui sobre a morte do Joe McAfee eu não vou falar muito porque igual eu falei para não correr o risco do vídeo ficar desmonetizado porque a morte dele foi sob circunstâncias muito suspeitas encontraram ele morto na prisão que ele tinha sido preso lá na Espanha por evasão de sonegação de impostos e tal e nas vésperas de quer dizer nas vésperas depois que ele foi decidir que ele ia ser extraditado de volta para os Estados Unidos apareceu morto na cela né então é o seguinte eu vou deixar um vídeo lá nas nossos episódios também para você saber mais eu vou falar aqui um pouco da minha experiência com o McAfee que é com o antivírus foi o primeiro antivírus que eu conheci eu tive bastante dele na época na década de 90 inclusive teve uma época que eu assinava né então vinha assim CD vinha disquete pelo correio e era muito bom porque vinha sempre vinha certinho mas eu acho que também a certa altura eu já tinha vendido a McAfee que é a empresa que ele fundou eu tinha vendido eu acho que para Intel não sei acho que já tinha vendido mas mesmo assim eu usava antes então assim querendo ou não o cara era doido aliás doido sou eu o cara era vivia uma vida completamente excêntrica apelido só que assim querendo ou não o trabalho dele fez parte da minha vida talvez teria pegado muitos vírus e tivesse desanimado de computador e uma hora dessa eu não estaria fazendo aqui notícias do fascínio para você então eu vou deixar lá aí você veja mais e aqui falar agora de esportes primeiro é o resultado do grande prêmio da França de Fórmula 1 de 2021 infelizmente eu não pude fazer uma resenha igual eu fazia antes mas quem venceu foi o Max Verstappen foi seguido do Lewis Hamilton e do Sérgio Pérez não mudou a primeira fila porque os dois tanto o Verstappen quanto o Hamilton largaram na primeira fila e o Pérez meio que pulou trocou de lugar com o Bottas o Bottas largou em terceiro e o Pérez em quarto ele só inverteu o Bottas foi em quarto e o Sérgio Pérez em terceiro mas não pode ir para o Pérez também está mandando muito bem na Red Bull aí com isso o Max Verstappen abre um pouco na frente do Hamilton abre no bom sentido abre os pontos e a Red Bull também a Red Bull já estica mais enquanto o Verstappen está cerca de acho que 12 pontos na frente do Hamilton 131 contra 119 e o Sérgio Pérez em 84 claro no terceiro lugar a Red Bull já deu uma esticada maior está com 215 contra 178 da Mercedes e a McLaren em 110 a McLaren melhorou bastante teve uma época que ela estava ruim que nem a Williams agora uns anos para cá deu uma melhorada tem também aqui os resultados do grande prêmio de Fórmula 1 de Rolls de América ela se deu no dia 20 de junho inclusive no mesmo dia no mesmo domingo no último domingo no dia 20 de junho as duas provas tanto o Rolls de América quanto o grande prêmio da França o grande prêmio da França só que aí um se deu de manhã de manhã aqui para nós no circuito de Paul Ricard e o Rolls de América no circuito mesmo de Rolls de América quem ganhou de novo já ganhou algumas vezes esse ano foi o Alex Palu acho que ele ganhou pelo menos mais uma vez foi seguido do Colton Herta e o Will Power o Alex Palu ele largou aqui em 5º lugar então ele ganhou 5 posições e ele está liderando o campeonato está com 349 pontos contra 321 do Pato Pato Ward que está em 2º lugar e 296 contra o Scott Dixon que está em 3º lugar o Scott Dixon deve ser o melhor piloto correndo na atualidade o cara é o cara é um monstro mas atrás do ainda tem aqui o Joseph Neil Gardner que foi campeão eu acho que em 2019 e o Simão Pagenou que também foi campeão também é bom pra caramba então está bem competitivo aqui Fórmula 1 é sempre mais competitivo Fórmula 1 mas eu acho que cada um tem seu atrativo aí agora tem também aqui o Emerald Sports que é um quadro do Monks o canal Monks que é um apoiador nosso aqui que ele fala exclusivamente sobre voleibol feminino considerando que é e ele falando aqui ele considera que a única fonte que se tem do esporte no Brasil é o jornalismo mainstream que em geral é ruim o programa é 100% amador parcial e improvissional não é profissional ficou meio assim redundante porque é amador e improvissional talvez seja tem outro significado que eu desconheço mas é um tipo de conteúdo que falta na internet e o título é uma homenagem ao BH Sports que só fala de futebol apesar de ter esporte no nome e é o programa que eu mais gosto e mais assisto o BH Sports ele fala de futebol ele fala de voleibol feminino não porque as jogadoras são gostosas mas porque ele acha mais técnico enquanto o voleibol masculino é mais é mais porrada e o primeiro episódio ele lançou é um lançamento na verdade essa notícia aqui é um lançamento do quadro e é sobre a quarta semana da Liga das Nações de Vôlei a VNL de 2021 é um torneio internacional de seleções que acontece anualmente a qual aconteceu nos dias 12 a 14 de junho os vídeos usados são de partidas antigas no caso dos dois primeiros episódios do Grand Prix no caso são os dois primeiros episódios do Grand Prix 2022 é é porque ele posta os dois primeiros episódios as duas primeiras edições do Emerald Sports então tá aí se você gosta de vôlei tá aí uma opção e realmente é eu realmente não conheço muito assim nem muito na verdade nem muito canal que fala de vôlei né então pode ser uma opção aí pra quem curte esse esporte mas por enquanto é só isso mesmo eu vou deixar tudo nas novas episódios eu vou fazer uma coisa diferente nessa edição que eu vou deixar os links na no fórum da Gaming Room pra não ficar postando no site tipo assim post que não vai ter só pra deixar referência né a exceção do primeiro do do factório que é um post mais denso mais completo e vale a pena deixar lá e talvez esse do Quake tô pensando em traduzir esse do Quake também e deixar lá deixa pra pra registro histórico mas todos vão estar lá vou deixar o link na descrição do vídeo o link também pro Quake Champions vai estar na descrição do vídeo pra você jogar também e no mais eu vou pedir o de sempre né pra você curtir comentar compartilhar esse vídeo manda aí pros seus amigos pra quem gosta de vôlei pra quem gosta de Quake pra quem gosta de rir de Guerreiro de Justiça Social e essas coisas mais beleza não se esqueça de se inscrever no canal se não for inscrito clica aí no sininho seja nosso apoiador também link tá na descrição tem outras redes sociais pra você nos seguir e ficar por dentro aí de tudo que a gente publica nas redes sociais e aí fazer nosso nosso tradicional spam e é só isso mesmo fiquem aí com um abraço do Fascinora e aguarde até a próxima